E uma mulher ficou gravemente ferida e um idoso também sofreu ferimentos em um atropelamento ocorrido na zona leste de Porto Velho. A falta de atenção do ciclista foi a principal causa da colisão. Vamos ver a matéria. Um acidente de trânsito ocorrido na rua Goianésia, próximo ao condomínio popular Cristal da Calama, resultou em duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado mais grave. Conforme informações da polícia militar, uma mulher conduzia a motocicleta pela rua Goianésia e mais à frente seguia o idoso em uma bicicleta. Em dado momento, esse idoso tentou cruzar a rua Goianésia, quando acabou sendo atropelado pela motociclista. Devido ao forte impacto, ambos sofreram queda e essa mulher teve uma suspeita de fratura no braço. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, sendo trazida aqui para o hospital e pronto socorro João Paulo II. Já o idoso estava com várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento ali mesmo na zona leste da capital.